Everyone, Bonnie, made a friend in class. Oh, she's already making friends. I want you to meet Forky. Hi. Hi. He's a spork. Yes, yeah, I know. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Ribeiro e o TNT News Plus de hoje começa falando da nova aventura do cowboy mais amado do mundo e de toda a sua trupe, claro. Toy Story 4 repete a receita dos sucessos anteriores e consegue, como sempre, emocionar. Woody, Buzz e toda a turma vivem tranquilamente com Bonnie, sua nova dona, para quem Andy deu os brinquedos. Vocês lembram, né? Só que Bonnie constrói, a partir de um garfo de plástico, um novo brinquedo para chamar de seu preferido. I'm not a toy! Forky, o garfo, passa por uma crise existencial e foge da sua dona. E é aí que começam todos os problemas. Woody! Something happened to you. O quarto filme da franquia traz de volta ao time de dubladores, um elenco recheado de estrelas como Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack e, além deles, a nova saga conta ainda com nomes como Ken Reeves e a dupla Keegan-Michael Key e Jordan Peele para novos papéis. E olha que legal, Tom Hanks se emocionou várias vezes durante as gravações. Ele admite ser ultra fã de seu personagem e disse que sentia um clima de despedida do Woody. Será? A animação ainda conta com a genial direção de Josh Cooley, que esteve no time de roteiristas dos filmes anteriores e hoje é considerado um dos melhores diretores do gênero. Toy Story 4 está demais e é para toda a família. Pode acreditar. E a dica agora é de um filme que vai resgatar o seu sonho adormecido. Espírito Jovem traz de maneira refrescante uma história que já foi contada diversas vezes. Mas dessa vez você vai cantar junto. Violet, personagem da talentosa Elle Fannin, sonha em ser popstar e ganhar o mundo. Um do esse que parece estar muito distante da fazenda onde mora e trabalha. Eis que um concurso musical surge com a grande oportunidade da sua vida. Violet conta ainda com a ajuda de um ex-cantor de ópera e atual alcoólatra, Vlad. Personagem interpretado por Zach Burick, que vê na promissora cantora um novo motivo para viver. O longa foi dirigido pelo estreante Max Minghella. Aliás, o estreante apenas na direção, porque com apenas 33 anos ele já participou de grandes títulos como a Rede Social, The Handmaid's Tale e os Estagiários. Espírito Jovem vem super bem cotado e você não pode deixar de assistir. O TNT News Plus de hoje fica por aqui. Semana que vem eu estou de volta e eu espero que você também esteja. Combinado? Beijão e tchau! O TNT News Plus de hoje fica por aqui.